Três adolescentes foram detidos depois de confessarem para a polícia participação no assassinato de Alexandre Silva Costa, de 35 anos. A ação criminosa foi registrada em Coronel Fabricio. A gente falou sobre esse crime ontem aqui no Balanço Geral, né? Agora o Marcos Lessa traz atualização pra gente, sobretudo porque esse trio já teve confissão, inclusive, né Marcos? Exatamente, Nico. Esses três menores foram apreendidos no bairro Morada do Vale, em Coronel Fabriciano. Esses três menores confessaram o envolvimento no homicídio de Alexandre Silva Costa, de 35 anos, que foi morto no fim da manhã de ontem, no centro de Fabriciano. No total, Nico, são cinco envolvidos, né? Esses três que foram apreendidos, eles confessaram o envolvimento e um deles foi o que esfaqueou, né, o Alexandre. Os outros dois que seguem foragidos, um deles foi o que atirou contra a vítima. Imagens, né, do circuito interno ali naquela região, na região central de Coronel Fabriciano, além de relatos de testemunhas, ajudaram na identificação desses cinco menores envolvidos, né, no homicídio do Alexandre. E após, né, o crime ocorrido na manhã de ontem, eles fugiram. Esses três menores, Nico, que foram apreendidos, eles disseram para a polícia que eles se desentenderam com o Alexandre e, por isso, cometeram este crime. Segundo a polícia militar, os envolvidos, né, esses três menores, eles já são conhecidos do meio policial, no envolvimento aí com o tráfico de drogas e também no registro de outros homicídios. Esses três menores disseram que esse desentendimento com a vítima, né, com o Alexandre e Silva Costa, foi por causa do tráfico de drogas na região do bairro Prainha, em Coronel Fabriciano. A polícia agora, né, que já identificou os outros dois envolvidos nesse homicídio, segue à procura desses envolvidos. Nico, eu volto com você. É, e aí, ô Marcos, eu aproveito aqui a sua fala para dizer para quem acompanha o Balan Geral, porque tem uma frase, né, que vai guiando, assim, o jornalismo, a gente chama de caracteres, né, isso aí, a geração de caracteres. Tá lá, ó, crime ontem na região, né, a pessoa quando chega na sala, que eu já chamei a matéria que você está falando, Marcos, ela presta atenção sobre o que o Marcos está falando. É crime ontem na região. Aí a gente, por protocolo, coloca trio detido, né, suspeito de participação em morte. Mas você disse, a partir do que a polícia passou e atualizou, que eles já confessaram. Quer dizer, aí a gente deveria dizer trio detido, confessa participação em morte. Mas o protocolo do jornalismo com o uso da palavra suspeito, né, a gente não quer, até obrigado a Ivo Edição por alterar em tempo real, a gente não quer afrontar ninguém, chamando ninguém de suspeito, e não quer dizer que a gente está protegendo ninguém, né. É apenas um protocolo que a gente precisa cumprir. Por vezes as pessoas me perguntam sobre isso, tá, Marcos? Por que vocês falam suspeito se já confessaram? Então, você já tem a resposta aí, se alguém te perguntar, e fica explicado para a nossa audiência. Sempre que tiver essa palavra suspeito, é um resguardo do próprio jornalismo, porque não é a gente que condena ninguém, né. Nesse caso aí, eles confessaram, né. Então, agora, é com a justiça lá. Obrigado, viu, Marcos. Só aproveitando aqui sua fala para esclarecer um tema importante para a nossa audiência aqui. O Marcos volta depois.